Explode pé, tá tipo efeito nuclear Eu te chamei pra tu brotar na base Joga o cachorro e fica à vontade Vai ser sacanagem, todo mundo nu Eu vou manter minha postura, joga esse gumbum Montei a sua postura, não fica com o pé, nós vamos se couper Tá tapa na minha bunda falando que eu sou ludo pra você Me pega todas as posições de lado de quatro, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma surra maravilhosa Toma surra de pirata VM no beat, isso que é foda, né? Explode pé, tá tipo efeito nuclear Eu te chamei pra tu brotar na base Joga o cachorro e fica à vontade Vai ser sacanagem, todo mundo nu Eu vou manter minha postura, joga esse gumbum Montei a sua postura, não fica com o pé, nós vamos se couper Tá tapa na minha bunda falando que eu sou ludo pra você Me pega todas as posições de lado de quatro, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma surra maravilhosa Toma surra de pirata Batik bat 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 É, 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 é É, é, é É, é, é